A Maria Júlia tem apenas 11 anos. Ela foi adotada pela Patrícia e pelo Osmar aos 3 meses de idade. De lá pra cá, a vida deles mudou. Logo depois, ela engravidou do Pedro, mas os pais sempre tiveram a preocupação de tratar os dois sem diferenças. E a Maria Júlia gosta de ser chamada de filha do coração. Tem um livrinho que a gente conta com ela desde pequeno chamado Faltava Você. E ele conta a história de uma criança que vem do coração. E um dia ela falou, mamãe, eu não quero ser chamada filha adotada. Eu quero ser chamada filha do coração, porque o coração é amor. Eu falei, então tá bom. E aí foi, a gente chamou ela filha do coração por causa disso. Recentemente, um coleguinha de escola disse pra ela que não gostava dela, porque ela era adotada e ela nem deu bola. A adoção ainda é um tema bastante delicado e que ainda gera muito preconceito. Mas foi diante dessa situação que a Maria Júlia criou o projeto Coração, que pretende discutir o assunto entre crianças e incentivá-las a adotar no futuro. Eu tive essa ideia pra mostrar para as pessoas que filhos biológicos do coração são iguais. E também que tem muitas crianças esperando por uma família. O pai dela conta que ficou surpreso com a atitude da menina. A gente espera que uma ação dessas em uma criança normalmente gere a raiva, ela vai gritar com outro coleguinha, ela vai rebater, ela vai agir de forma igual. No entanto, ela não teve essa reação, né? Ela segurou aquilo naquele momento, chegou em casa, ela conversou com a gente, e aí ela ficou pensando em algo que seria, no final, muito maior do que aquela reação. Ela teve uma reação que transcendeu aquilo tudo. Então, o que ela fez foi muito maior do que o que ela sofreu. Ela pensou em como que eu vou trabalhar para tirar esse conceito errado sobre a adoção, que algumas crianças têm. E se ainda existe preconceito sobre a adoção, para o Osmar, é necessário discutir ainda mais o assunto. É muito importante que a gente converse sobre isso, é muito importante que se fale sobre a adoção. Porque enquanto as pessoas evitam falar nesse assunto, muitas crianças estão aguardando ainda para serem adotadas. Depois de receber a ajuda dos pais para montar o projeto, a Maria Júlia já foi convidada para dar palestras na escola em que ela estuda e até na igreja. Na escola, eu achei bem legal as crianças. Muitos não sabiam o que era adoção, o que era adotado, né? Então, algumas mães vieram conversar com os filhos, chegaram em casa e falaram, mãe, você sabia que Maria Júlia é uma criança adotada? A adoção é isso. Então, começou a conversar em casa sobre o que é adoção. Uma amiguinha dela, filha única, falou, eu queria tanto que minha mãe adotasse para o teu irmãozinho. E sabe aquele coleguinha que disse que não gostava da Maria Júlia porque ela era adotada? Pois é, ele já até elogiou a palestra dela. Você acha que agora ele é uma pessoa que entende sobre o assunto? Acho. E por quê? Porque ele falou que gostou quando eu fiz a palestra na escola.